Oi gente, bora aqui pra mais um vídeo na roça? Tô organizando aqui a cozinha da casa do meu cunhado pra mim poder fazer o almoço Comecei aqui tirando a louça que já tava lavada em enxuta e guardando Que é pra desocupar aqui o lugar pra colocar as outras louças Agora eu já vim lavando aqui e como sempre eu começo pelos copos Eu começo pela parte mais fácil Me diz aí se você também é assim, se você começa pelo mais fácil ou não Ou você vai logo no mais difícil que são as panelas Eu prefiro ir logo no mais fácil, que são os copos, depois os pratos, as colheres, as vasilhas de plástico Essas assim, que pra mim eu acho muito mais fácil e mais rápido pra lavar Só depois que eu venho lavando as panelas de alumínio Porque eu gosto de lavar com bombril Toda vez que eu vou lavar a panela de alumínio eu gosto de estar usando bombril Então demora mais pra gente lavar Eu não digo, não é nem a gente estar ariando Eu digo assim, você lavar uma panela bem lavada Não deixar a marca de resto de comida dentro Então eu prefiro fazer assim, né E aqui como cozinha na lenha, né Então já viu, as panelas, o fundo é tudo preto de carvão Aí se você não passar bombril, elas não ficam bom, né Vão ficar tudo preto Só que apesar de cozinhar na lenha As panelas até que não são muito difíceis pra você arear, né Não dá muito trabalho pra sair o carvão E pra quem tá aí perguntando se eu mudei de casa Eu não mudei de casa Eu simplesmente tô aqui na roça na casa do meu cunhado Porque o meu marido está colhendo arroz mais o irmão dele, né Então nós estamos aqui enquanto eles terminam de apanhar esse arroz Peço que já tô morrendo de saudade de casa, né Vontade de voltar pra casa Porque não tem, por mais melhor seja o lugar que você está Não tem um lugar melhor do que a sua casinha E aqui eu já tô terminando de lavar a louça, né gente Podia ser assim, né, na vida real Ter o modo rápido, né O modo pra você botar ali pra fazer as coisas rapidinhas Porque se fosse assim era bom demais, né Porque aqui você rapidinho lava uma louça, né Rapidinho você organiza uma casa Mas só a gente sabe o tanto que foi pra gente fazer, né O tanto de tempo que demorou a gente ali esfregando, varrendo Ou limpando, lavando pra poder ficar limpinho E olhando assim, né, no celular é rapidinho É bem facinho Mas vai lá você esfrega essas panelas sujas aqui de carvão Pra ver se é tão rápido assim Apesar delas aqui, né, o carvão sair fácil Não ser muito difícil de lavar Mas mesmo assim, não limpa assim rapidinho não Que nem mostra aí no vídeo não Tem que esfregar bastante pra poder ficar bem limpinho Tem muita gente que diz que prefere cozinhar na lenha Mais do que cozinhar no carvão Porque diz que as panelas são bem mais fáceis de lavar, né As panelas de quem cozinha na lenha Já eu prefiro cozinhar no carvão Porque no carvão as panelas não ficam tão pretas, né Elas ficam meio manchadinhas ali, né Por causa do fogo do carvão Mas rapidinho você lava Elas não ficam pretas que nem quando você cozinha na lenha Me diz aí o que você prefere Se é cozinhar na lenha ou no carvão O melhor mesmo é você cozinhar no gás, né Porque esse aí não suja vazia de jeito nenhum Suja ela somente por dentro Ela não vai ficar preta de nada Mas se a gente não pode, né Tá cozinhando no gás direto Então a gente tem que ir se virando como pode Tem que procurar umas alternativas mais baratas E é desse jeito O importante é você não passar fome O importante é você não passar fome